A gente está na área de proteção ambiental Donha Tomirinha, uma unidade de conservação federal, marinha e costeira, que 60% da sua cobertura é aquática e que tem entre as principais atividades o turismo embarcado, mas principalmente a pesca artesanal. A unidade não tinha um plano de manejo, a gente começou a trabalhar no plano de manejo e no conselho consultivo da unidade. E isso a gente entendeu que a gente precisava trazer esse pessoal para junto da gestão da unidade. Ela tinha que ser participativa, então o plano de manejo aqui da unidade, ele já nasceu pronto, porque ele foi discutido com todas as comunidades e com todos os usuários do território aqui da APA. Houve uma divisão em pescadores de rede de emalhe, de peixe, rede de emalhe de camarão, embarcações de arraço pequena, embarcações de arraço grande. Com isso a gente tinha um espaço, uma arena de diálogo que privilegiava os diferentes conhecimentos que eram necessários para se construir as normas de ordenamento pesqueiro dentro da APA do Antônio Tomirim. Quando a gente tem uma experiência com pesca, quando a gente tem uma oportunidade de sentar com os pescadores, a gente vai observar que os pescadores são altamente exigentes em termos de conhecimento, são altamente exigentes em termos de precisão das coisas que têm que ser feitas, o que de certa maneira diverge do que muitas vezes o senso comum, dizendo que o pescador não quer saber, que o pescador não... é justamente o contrário disso, o pescador quer saber e muito. Então a gente no mar, um ia falando com o outro e um ia ensinando o outro, né? E é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. A gente não quer que fique fazendo o projeto aí, uma coisa que nem nós estamos sabendo como, né? De onde veio, de onde não veio, né? E assim não, assim está todo mundo junto, né? Trabalhar envolvendo o conhecimento tradicional e o científico, assim, tem chance de avançar, sabe? Quando tu desconsidera o trabalho e o conhecimento que os pescadores têm, é uma gestão... não tem chance de avançar, sabe? Avançar nem na conservação e nem na justiça social, né? Entre 2012 e 2018, nós realizamos em torno de 400 arrastos experimentais, né? Esses arrastos foram realizados com diferentes configurações de rede, né? Usando a grelha, a nó de morro, que ela tem um papel importante para a exclusão de invertebrados. A gente chegou num resultado de cerca de 70% de exclusão, né? Usando grelhas com diferentes espaçamentos, né? A gente usou uma situação na qual o pescador não dependia da forma acompanhante, então a gente usou uma configuração de rede que excluía bastante, chegamos até 78% de exclusão. A gente usou uma auto-configuração na qual o pescador dependia da forma acompanhante, então a gente tinha uma exclusão total, um pouco menor, vamos dizer assim, mas ela tinha um efeito importante para a exclusão de juvenis. Então ela era uma rede seletiva em excluir espécies juvenis de camarão e de peixes. E a gente tinha um meio termo para uma situação que ela tinha um papel importante de excluir parte da forma acompanhante, mas ao mesmo tempo reter parte da forma acompanhante que era aproveitada, que o pescador chama de mistura, né? Aquele lance foi bom. Aquele lance pegava capim, né? Quando eu pegava capim, vinha camarão purinho. E o peixe não vinha. Então foi bom, eu achei que foi bom. No começo, que nós testemos, é como eu falei ali no comecinho, ela não pescou. Não pescava nem a metade da minha. Mas nós fomos ajustando, tirando chumbo, botando chumbo, até igualar certinho. O REBIC foi um projeto que se tornou um veículo para fazer a gestão, receber um suporte da academia e desse diálogo com os pescadores. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto